Hey guys, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou falar 50 frases em inglês que são muito usadas em restaurantes, na situação de você estar em um restaurante. Tanto frases que o garçom vai te falar, quanto frases que você vai falar para o garçom. Então, sem enrolação, vamos começar com as frases. Hello, do you have a reservation? Olá, você fez uma reserva? Hello, do you have a reservation? Hello, do you have a reservation? How many people are in your party? Quantas pessoas estão em sua festa? How many people are in your party? Would you like to be seated inside or outside? Você gostaria de se sentar dentro ou fora? Would you like to be seated inside or outside? Would you like to be seated inside or outside? May I take your order? Posso anotar seu pedido? May I take your order? May I take your order? What can I get for you today? O que posso trazer para você hoje? What can I get for you today? What can I get for you today? Can I start you off with something to drink? Posso começar trazendo algo para beber? Can I start you off with something to drink? Can I start you off with something to drink? Are you ready to order? Você está pronto para fazer o pedido? Are you ready to order? Are you ready to order? Would you like to hear about our specials? Você gostaria de ouvir sobre nossas opções especiais? Would you like to hear about our specials? Would you like to hear about our specials? Nos Estados Unidos, muitas vezes, os restaurantes têm um prato promocional do dia, né? E esses são os pratos especiais, né? O que eles falam, specials. Seria o prato do dia, basicamente. How would you like your steak cooked? Como você gostaria do seu bife cozido? How would you like your steak cooked? How would you like your steak cooked? Do you have any dietary restrictions? Você tem alguma restrição alimentar? Você pode recomendar uma opção vegetariana? Você pode trazer-nos um pouco de pão, por favor? Podemos ter um pouco de água, por favor? Can we get some water, please? Can we get some water, please? Essas frases que tem o can we get ou então can I have, a tradução aqui vai ser podemos ter. Mas, na verdade, uma tradução talvez até melhor seria pode me trazer? Então, é uma pergunta que você está fazendo para o garçom. Então, can we get some water? Pode trazer um pouco de água para a gente? É nesse sentido. Isso vai aparecer bastante aqui nessas frases, tá? Então, só já avisando vocês. Continuando. Could I have some more napkins, please? Eu poderia ter mais uns guardanapos, por favor? Could I have some more napkins, please? Could I have some more napkins, please? I'd like to order the chicken parmesan, please? Eu gostaria de pedir o frango à parmesão, por favor? I'd like to order the chicken parmesan, please? I'd like to order the chicken parmesan, please? Could I have the salad with dressing on the side? Eu poderia ter a salada com o molho à parte? Could I have the salad with dressing on the side? Could I have the salad with dressing on the side? Can I have extra cheese on my pizza? Eu poderia ter mais queijo em minha pizza? Can I have extra cheese on my pizza? Can I have extra cheese on my pizza? I'd like my burger medium rare, please? Eu gostaria do meu hambúrguer ao ponto, por favor. I'd like my burger medium rare, please? I'd like my burger medium rare, please? Can I substitute fries for a salad? Posso trocar as batatas fritas por uma salada? Can I substitute fries for a salad? Can I substitute fries for a salad? Can I get the bill, please? Posso ter a conta, por favor? Can I get the bill, please? Can I get the bill, please? Could we have separate cheques, please? Poderíamos ter contas separadas, por favor? Could we have separate cheques, please? Could we have separate cheques, please? Could you split the dessert between two plates, please? Could you split the dessert between two plates, please? Could you split the dessert between two plates, please? Can we get the leftovers to go? Podemos levar as sobras para casa? Can we take the leftovers to go? Can we take the leftovers to go? Is the tip included in the bill? A gorjeta está incluída na conta, inclusa na conta? Is the tip included in the bill? Is the tip included in the bill? Can I pay with a credit card? Posso pagar com cartão de crédito? Can I pay with a credit card? Can I pay with a credit card? Do you accept American Express? Vocês aceitam American Express? Do you accept American Express? Do you accept American Express? Can I add a tip on the card? Posso adicionar uma gorjeta no cartão? Can I add a tip on the card? Can I add a tip on the card? What's the Wi-Fi password? Qual é a senha do Wi-Fi? What's the Wi-Fi password? What's the Wi-Fi password? Can we move to a different table? Podemos nos mover para uma mesa diferente? Can we move to a different table? Can we move to a different table? Can I speak to the manager, please? Posso falar com o gerente, por favor? Can I speak to the manager, please? Can I speak to the manager, please? This dish is too spicy for me. Este prato está muito apimentado para mim. This dish is too spicy for me. This dish is too spicy for me. Este bife está muito passado. This steak is overcooked. This steak is overcooked. This salad is too salty. Esta salada está muito salgada. Can I have a different dressing for my salad? Posso ter um molho diferente para minha salada? Can I have a different dressing for my salad? Can I have a different dressing for my salad? Can I have a different side dish? Posso ter um acompanhamento diferente? Can I have a different side dish? Can I have a different side dish? Can I get a new fork, please? Posso ter um garfo novo, por favor? Can I get a new fork, please? Can I get a new fork, please? Can I have some more ketchup, please? Posso ter mais ketchup, por favor? Can I have some more ketchup, please? Can I have some more ketchup, please? Gente, se vocês estão ouvindo um barulho diferente, porque está tendo uma construção aqui do lado de casa, então pode ser que vocês ouçam algum barulho aí, beleza? Então, desconsidera. Can I have some more pepper, please? Posso ter mais pimenta, por favor? Can I have some more pepper, please? Can I have some more pepper, please? This drink is too sweet. Esta bebida está muito doce. This drink is too sweet. This drink is too sweet. Can I have some more pepper, please? Posso ter gelo, por favor? Can I have some more pepper, please? Can I have some more pepper, please? Can I have a straw, please? Posso ter um canudo, por favor? Can I have a straw, please? Can I have a straw, please? Can I have some lemon, please? Uma coisa que vocês devem estar percebendo é que muitas vezes aparece o please no final, né? E realmente eles usam muito o please, eles são mais educados, digamos assim, né? Em restaurantes e tal, então é muito usado o please e use também, senão você vai ser visto como mal educado. This wine is too dry. Este vinho é muito seco. This wine is too dry. This wine is too dry. Can I try a different wine? Posso experimentar um vinho diferente? Can I try a different wine? Can you recommend a good red wine? Você pode recomendar um bom vinho tinto? Can you recommend a good red wine? Can you bring us some more bread, please? Você pode trazer-nos mais pão, por favor? Can you bring us some more bread, please? Can you bring us some more bread, please? Can I have some butter for my bread, please? Posso ter manteiga para o meu pão, por favor? Can I have some butter for my bread, please? Can I have some butter for my bread, please? Can I have a to-go cup for my drink? Posso ter um copo para a viagem, para a minha bebida? Can I have a to-go cup for my drink? Can I have a to-go cup for my drink? Thank you for the excellent service. Obrigado pelo excelente serviço. Se você achou as frases úteis, deixa um like aqui no vídeo, isso aí me ajuda bastante, tá? E se inscreve também aqui no canal e dá uma olhada nos links que estão aqui na descrição. Tem muita coisa legal ali para você que está querendo aprender inglês, beleza? Por hoje é isso e até a próxima. Goodbye! Bye!